Bom dia meus amigos, olha nós aqui de novo, tomando um cafezinho esperto Seu Dioniso, Amadielli, a Victoria bruxinha A sofrência, bom dia amor Eu nunca bravo que você ficou chamando a gente Aí gente, nós já estamos preparando umas minhocas e vamos pegar a gilipoca aqui da porta O rio está enchendo, dá uma olhada Começou a ficar bonita, hein? Então vamos ver o que Deus vai preparar para nós hoje, hein? Pedir a Deus que abençoe cada lar, cada família, que podemos ter um ótimo dia E vamos estar mostrando para vocês aí no decorrer do dia como vai ficar a nossa Miranda, nossa parte alargada Vamos que vamos, já voltamos Barana, é o que eu quero trazer futuramente Trazer até que assim, ó Eu plantei a pitanga no vaso lá, você entendeu? Gabi Não do lado das piletas Acho que a pitanga vai no vaso, né? Vai Aí chegou mais um tucano agora, ó Já chegaram, arrumam o rolo, ó Eita Aí gente, ó A família de Aracuã Tá, tá descansando um dia aí? É, descansando um dia, acho que eu vou embora de hoje com manhã Quarta Aracuã, gente, ó que coisa linda Ó Sentando pedindo e papo Oi Ah tá, obrigada Aquele dia eu plantei a salsinha A gente sentou bem pertinho, gente Naquele dia eu não plantei, deixei ali Depois eu fui e tava tudo murcha Eu corri, morrei Sarvou uns pezinhos ou outros Aí plantei ali agora Olha, gente, o tucano, ó Olha a falha de tucano aqui pertinho da gente, ó Sofreu Ó No meio da gaia aqui Deixa eu ver se dá um ponto bom Deixa eu chamar pra vocês Aracuã Tá A outra aracuã Grande, né? Tudo olhando pra nós aqui, ó A outra chegando Aí eu quero fazer uma lotinha Como é pra isso? Tem que comprar a tela Fechar bem bonitinho, entendeu? Aí, ó Não adianta você plantar com os bichos, ó Você não consegue comer Tem que tudo começar as frutinhas aqui, amor, ó Você viu que lindo? Ó, tem três aqui, ó E ali tem um tucano, ó Olha lá, o tucano já tá atrás da gaia ali, ó Esse galo aqui machucou o pé, ó Até hoje não Olha que cantar de pássaros Maravilhoso, gente O amanhecer de dia, assim Perfeito Olha lá, amor Que lá é o filhote O pai tá lá, ó Olha o outro lá Esse é o filhotão já da Cristiana, ó Lá o pai O pai e a mãe, ó Esse aqui é o filhote E o tucano tá lá Não quer aparecer, não Só tô vindo atrás da gaia, lá, ó Eu não quero levantar pra não espantar ele, né? Olha lá, eu achei que lá é a mãe, ó Ele tomando aquele cafezinho esperto, ó Ó, chegou o pai agora Família aracuã Aí apareceu lá o tucano encrenqueira, rapaz Já saiu, já querendo arrumar rolo com aracuã Acho que esse é o filhote Não, esse é o tucano, ó O filhote vai arrumar encrenque, ó Ele tá na sombra Não dá uma imagem tão bonita Ó, já foi pra arrumar rolo Já lá, já espantou o outro Esse pé é meu, rapaz Sai fora Essa frutinha é só minha Eita, Deus, hein? E vamos que vamos, gente Já voltamos aí É, meus amigos Cresceu, cresceu mesmo, hein? Cresceu Cresceu bastante Tá, pra gente mexer mais um pouquinho A Defesa Civil de Anastácio Tá descendo pra cá Pedir um apoio nosso aqui Com certeza vamos dar um apoio Fazer pelo menos um almoço Pra esse pessoal do bem, né? Tá vindo aí tirar alguns ribeirinhos Que tão na beira do rio Pra ajudar O que for necessário, né? O rio aqui da ONU Também transbordou Muitas partes Muito Muitas coisas aí Então vamos lá, meu amigo Aguenta aí Vamos ver o vídeo Decorrer do dia Como que vai ser, tá bom? Já voltamos Já demos organizado o quintal Lá vamos as calçadas Eu não É sofrência, né, amor? Eu só liguei a bomba e desliguei, né, velho? Você tá dando risada aí, né? Mas não é você ter leu o quintal, amor? Eita, meu Deus do céu Eita Aí, gente Que um dia nós já estamos comendo alfacinha também, ó Né? Aí, olha que lindo A gente tem que tá, ó Uma alface Uma cebolinha Um coentro já tá bom pra tirar Né? E a água Continua Crescer Lá em cima Tivemos notícia agora Que lá em cima, lá Mais ou menos Uns 50 quilômetros Daqui Abaixou uns 50 centímetros Né? Então vamos ver Provavelmente Isso aqui vai encher até umas 11 horas Pelo nosso conhecimento Né? Aí começa a baixar Então, ó Olha bem o que vocês vêm aqui, ó A melhor coisa que eu fiz na minha vida Deus me deu a oportunidade Foi aterrar, ó Essa parte mais alta aqui Tá vendo, gente? Ó Então Vamos acompanhar os vídeos Né? E já vou mostrar pra vocês Se vai tá baixando ou não vai Já, já nós voltamos Olá, meus amigos Estamos aqui agora, né? Chegou um representante nosso Aqui de Anastácio Que é o nosso querido professor Valdeci Né? Um dos Comandantes aqui da região Dos Quirambola Da nossa região também aqui Parceria lá da prefeitura Professor da Vitória E grande amiga há muitos anos Né? Ele que pediu esse apoio pra nós Tá vindo o pessoal de Anastácio Vou apresentar ele pra vocês E aí, professor Valdeci Opa, tudo bem? Bom dia aí Saudações pra toda a galera Que faz parte aí Do grupo do Marcão Saudações pra vocês Estamos aqui Mais uma missão social E humanitária Esperando a galera chegar, né? Opa, daqui a pouco Estão chegando por aí, hein? Pra juntar aí, gente Porque, ó Tá cheio mesmo o Rio Eles tão mostrando Esperando os caminhões chegarem Esperando os meninos chegarem Pra poder Já ir socorrendo as outras pessoas Né, Valdeci? Que às vezes não tem saída ainda Do rancho, né? Isso Tá vindo o caminhão Tá mais com a galera Da Secretaria de Obras Pra auxiliar essas pessoas aí Que ainda continuam Dentro das suas residências Mas Parabenizar Mais uma vez Todos Aqui dos residenciais Né? Que são parceiros Um do outro Um vai ajudando o outro A maioria já Saíram das suas residências Mas a gente conta sempre Com a colaboração aí Também dos órgãos públicos Isso aí, Valdeci Então, meus amigos Acompanha o vídeo Até o final Quer que goste Deixa seu like Compartilha com os amigos E vamos que vamos Você vê Vida de ribeirinho Não é só pescar não, meus queridos Não é só tomar todinho não O bicho pega Vamos que vamos, irmão É, meus amigos Tamo aqui só Esperando o pessoal chegar, né? Ajeitando Com o almoço E Cuidando aqui Né? Água baixar Graças a Deus Tá tudo bem Tá sob controle Notícia que lá em cima Começou a subir Né? Subir não Baixar Estamos esperando o pessoal Chegar para não mexer Com o almoço aqui Organizar Mas graças a Deus Gente Tá tranquilo Aí, ó Tô sentado aqui Olhando Ver se eu vejo um peixe bater Igual a gente tava batendo Nos peixes aqui E queria Pegar ele batendo Aqui no quintal Pra poder fazer Mais tarde Vou ver se eu dou uma pescadinha Aqui na porta Aqui, né? Também gostaria de aproveitar Um momento aqui também E mandar um forte abraço Para o meu amigo Nosso canal Aperta aí embaixo Ativa o sininho Que vai ser Muito bem-vindo Às vezes você fala Marcão, por que você Pede se inscrever no canal? Porque dessa forma O YouTube vai entender Que vocês estão gostando Do nosso canal Do nosso Humilde vídeo Do nosso canal Para poder crescimento Para fazer crescimento Então eu conto com vocês Sobre isso aí Né? E obrigado mesmo Coração Então eu vou estar informando Vocês todo dia A pesca abre amanhã Né? Mas não recomendo ninguém Para vir pescar agora Para esses dias Igual que eu estou falando Por causa disso aqui Por causa da cheia Por causa da cheia Então eu recomendo As pessoas não virem Lembrando Cada inscrito do canal Cada amigo pescador Quanto virem pescar Aqui no Mato Grosso do Sul Tirar sua carteirinha estadual Gente Mais uma vez Lembrar vocês Né? Os outros falam Marcão, mas Eu tenho a federal Então, mas a lei aqui Eu não sei explicar direito Para você Mas exige uma carteirinha estadual Também Tá? Que é da Imançu Então aquele que puder tirar Para evitar multa Evitar Evitar algum Algum problema É melhor tirar É baratinho, gente Né? Vocês pesca tranquilo Faz aquela resenha arrumada Né? Aí, ó E estamos aqui só Olhando Esse peixe boca Estava ali Igualinho Estava batendo aqui Eu sentei aqui Falei Vou pegar esse danado Né? Ele bate Para mostrar para vocês Então, meus queridos É isso aí Por enquanto O vídeo é esse aqui Vai dar continuidade Mais tarde Passa outro vídeo Para o pessoal chegar Mexer com o almoço Ver o que eles vão falar Né? Já deve estar Recolhendo o pessoal Por aí já Fazendo os trabalhos deles Daqui a pouco Vem para o almoço Tá bom? Então Fique com Deus Que Deus abençoe Cada um de vocês Né? Obrigado Por abrir a porta de vocês Aí receber eu Minha família E meus amigos No lado de vocês Então Se mantém formado Assiste o vídeo E vamos que vamos Até breve Agora o brilho